Hum, vamos chamar? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que junto a minha bomba pra me distrair Quando eu voltar para a Bahia, terei muito o que contar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que deixei minha bomba pra me distrair Quando eu voltar para a Bahia, terei muito o que contar Ou pode eu nascer, sangue, que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar